Aí adiantou demais, perdeu um pouquinho, mas ela sobrou pro Thiago Humberto, bateu no cantinho, acompanha o Wilson, ele pega bem na bola, ele bate bem pro gol, o Thiago Humberto, deram espaços, ele vai sempre identar, ó. É, ele tem essa característica, se der espaço, ele bate mesmo. Ele deu um toque ali pro Boiadeiro, o Boiadeiro voltou pro Washington, ajeitou pro Thiago Humberto! Brasileirão 2011, torça aqui! Olha, o Thiago Humberto bateu com um estilo tremendo, né? Olha, o Wilton Pereira, escanteu cobrado, o toque do Fabrício, no cantinho, o Februscaro Wilson! Desses que eu tava citando a pouco, esqueci do Fabrício. E excelente defesa do Wilson, viu, porque lá no cantinho tinha um bocado de jogadores já na frente dele. E o Elias pra combinação da falta, vai mandar pra dentro da área do Fernando Henrique, bateu fechado, o Fernando Henrique chegou! Na volta atentou o Maicon, salvou o Fernando Henrique, voltou pro Elias, bateu esquisito na bola, a marcação chega. E o Vicente Gira pro time do Ceará. De cabeça, no meio, pro Washington! O Wilson defendeu! Virada bonita no Washington, grande defesa mais uma vez do Wilson. Eu fiquei em dúvida o que foi mais bonito, a virada do Washington ou a defesa do Wilson, né? Deixa o nome pro Elias, passando o Wellington Henrique, passando também o Maicon. Rolou na esquerda pro Juninho, chegou livre! Tá de cara pro gol Juninho, bateu forte no cantinho! Gol! 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 Juninho do Figueirense! Recebeu um polão na esquerda. Aí tinha espaço, tanto é que o Juninho dominou, deu uma ajeitadinha, bateu no cantinho do Fernando Henrique. Tá aí pra você curtir mais uma vez, ó, como ele bate forte, seco no canto esquerdo. Juninho, camisa número 6! Ó como ele bate bonito no cantinho, faz um pro Figueirense, zero pra equipe do Ceará. Vai conduzindo o lance pro time do Ceará. Ajeita aqui na esquerda pro Vicente, que tá em posição legal. Ele faz o cruzamento lá pro Washington! Gol! Gol! Washington! Torceira! Vai pra saudar o torcedor do Ceará no PV! O Washington! Cruzamento do Vicente, subida dele de cabeça no cantinho do goleiro. Wilson Sist com Washington! Ao melhor estilo, Washington de cabeça, com dois marcadores ali na frente. Empata o jogo no finalzinho, no primeiro tempo. O Washington! Você viu lá o Fabrício recebendo a marcação do Roger Carvalho. Escanteio cobrado, quase deu pro Daniel Marques. Voltou o Felipe Azevedo! Bateu de primeira bonito, passou à esquerda do Wilson. Tirou de meta pro Figueirense, Brasileirão 2011. Torce aqui! 18 já passados, 18 e 30. Demora muito pra cobrança do escanteio. Vai ser expulso o Maicon. Tá expulso o número 8 da equipe do Figueirense. Era ele que ia sair pra entrada do Coutinho. Ele já deu 5 amarelos pro meu time, pô! Não existe isso! Não existe! O Jorginho! O que ele tá fazendo falta ele não dá uma falta! Ele não deu um cartão amarelo pra ele! Aí o jogo! Avança lá o time do Figueirense! O Bruno cortou pro meio! E invadiu a área! O árbitro vai dar simulação e o Bruno vai ser expulso. Tá errado de amarelo! Tá expulso também o Bruno! Olha a cara do Jorginho! Vamos ver o lance de novo, ó! O Bruno botou na frente. É, se jogou, né? Se jogou assintosamente. Oswaldo mais uma vez. A movimentação dentro da área. Oswaldo cruzou. Fabrício ajeitou. Girou. Bateu forte. Wilson caiu bonito. Vicente no cruzamento. Wilson de novo tá bem colocado e defende.